Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. No vídeo desta noite vou falar novamente sobre a greve que está a caminho, está sendo propagada nas redes sociais entre os caminhoneiros e isso é importante trazer aqui para vocês, para que vocês possam ficar informados do novo rumo que esta greve pode tomar a partir do dia 29 agora de abril até o dia 21 de maio. Então entre 29 de abril a 21 de maio esta greve pode estabelecer aí no Brasil a qualquer momento com os caminhoneiros, com os guerreiros, os gigantes do nosso país. Mas vamos entender melhor o assunto. Estou aqui no site Conversa Fiada e que diz assim, reajuste do diesel divide caminhoneiros e parte da categoria meaça greve. O anúncio da alta do diesel na noite desta quarta-feira de 17 de 4 foi mais um arrevés sofrido pelos caminhoneiros nesta semana. Depois do pacote da medida que frustrou a categoria, a decisão da Petrobras de elevar em 10 centavos litro do diesel deixou os motoristas divididos. A ala mais radical já se articula para uma paralisação nos próximos dias, mas também há turma do deixadiço que prefere esperar. O caminhoneiro Vanderlei Alves, conhecido como Dedeco, diz que não tem outra alternativa a não ser decretar uma greve. abre aspas, o governo pagou para ver, agora só estamos vendo a data, mas será menos de 10 dias, fecha aspas. Ele destaca que a conta não fecha, já que o preço do frete continua igual aos custos subido. Para quem gasta 10 mil litros de diesel, o aumento desta quarta-feira representa 1 mil no bolso do caminhoneiro, como é o caso do Dedeco. abre aspas, o governo insiste em tratar o setor com quem não tem caminhão, fecha aspas. critica Dedeco, uma das lideranças nacionais. Em mensagem enviada ao ministro do chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, o caminhoneiro Josuel Rodrigues, um dos líderes da região norte, também ameaça nova greve para o mês que vem, caso o preço não seja congelado, o tabelamento do frete não seja respeitado, fecha aspas, ou abre aspas. Se não fizer valer o piso mínimo do frete, nós vamos parar, não tem jeito. Se não agir antes do dia 21 de maio de 2019, vai ter uma paralisação gigante, pode ter certeza. Os sindicatos que apoiam a categoria estão de acordo com a greve. De um lado, um apoia a greve a partir do dia 29 de abril, do outro lado, o outro apoia a greve até o dia 21 de maio, pois a situação está ficando difícil, assim eles informam, e devemos ficar atentos, pois são reclamações que realmente temos que prestar atenção, que o governo tem que prestar atenção nessa situação que os caminhoneiros retratam, que eles vivem no dia a dia, tá bom? Mas qualquer notícia, estarei aqui trazendo para vocês qualquer informações sobre esses trabalhadores gigantes do meu Brasil, chamado caminhoneiros. que trabalham e carregam de forma digna o sustento, o progresso do nosso país. Um beijo no seu coração, uma ótima noite, que Deus abençoe, que Deus toque no coração desses nossos governantes, para que tudo termine em paz, tá bom? Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.